E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermocha, que é o curso de guitarra online. Eu vou fazer mais um vídeo dando uma resposta para um aluno meu, que é do curso de guitarra online, que é o Areno. Ele me fez uma pergunta muito interessante, que na verdade é uma dor que ele está sentindo. Porque ele sente que ele não tem recebido apoio das pessoas que estão perto dele, para ele tocar, para ele realizar esse sonho de tocar a guitarra, de tocar o seu instrumento. As pessoas acham que ele está perdendo tempo. Ele me perguntou, o que eu faço? O que eu faço com isso? Eu tenho a resposta para ele sim, e esse vídeo é exclusivo para responder esse questionamento dele, mas eu acho que muita gente deve estar se identificando com esse assunto. Mas antes, vamos ouvir o que o próprio Areno tem a falar do curso de guitarra online. Boa tarde Daniel, boa tarde aos amigos aí do Guitarra para Todos. Vou fazer um videozinho rápido aqui, só para falar da minha satisfação do curso. Não vou aqui fazer propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas é apenas para divulgar para aqueles que têm dúvida ainda sobre um curso online, se vale a pena ou não vale. Eu tive essa dúvida também, e graças a Deus eu conheci o canal, gostei. Daniel tem uma didática fácil, ele consegue fazer entender, não é aquela coisa complicada de bicho de sete cabeças. O objetivo é fazer você tocar, e eu estou gostando muito, está sendo muito proveitoso. E aquele que ainda não viu o curso, vai lá, dá uma olhada, vê se vale a pena, mas com certeza você não vai se arrepender. Então, hoje, muita coisa que para mim era difícil, ficou muito mais fácil, ficou muito mais simples de entender. Com a didática simples que ele tem, e você vai fazendo passo a passo, não pula etapas. Então, você que tem aquela vontade, assim como eu, de tocar guitarra, vale a pena, cara. Tem o nosso grupo lá, ele dá um suporte, é atencioso, e posso dizer que às vezes é até melhor do que muito curso presencial aí, com professores que só querem ganhar dinheiro e não te dar atenção nenhuma. Então, no mais, eu desejo bom estudo a todos aí, e um abraço. Vamos tocar guitarra, que é o que interessa. Valeu, Areno! Muito obrigado pelo depoimento, e eu tenho certeza que o curso vai continuar te ajudando, e agora eu vou te ajudar mais uma vez, tá legal? Te falando da minha experiência, falando da experiência de outras pessoas, e alguns exemplos que são importantes da gente seguir em relação a isso daí. Primeiro, eu tenho 37 anos de idade, e hoje vivo só de música. Graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram, e tenho apoio até hoje, graças a Deus. Enfim, eles são meus maiores fãs, meus maiores apoiadores. Então, só posso agradecer essa dádiva que eu recebi dos céus. E, mas assim, obviamente que ser músico, viver de música, ser um músico profissional, não é fácil, tá? Já falei isso em outros vídeos. E, obviamente, que dentro da igreja evangélica, que é o teu caso, que tu tocas igreja evangélica, o Areno toca igreja evangélica, muitos dos meus alunos tocam igreja evangélica, E o Areno falou exatamente o seguinte, ó. Ele falou assim, é... Olha, mestre, preciso de uma ajuda. Acho que pode até ser um tema de vídeo, e virou tema de vídeo mesmo. Creio que a maioria aqui já tem responsabilidade com família, e quase não sobra tempo pra estudar. Mas a questão é a seguinte, o que fazer quando você não tem apoio familiar? Aí o bicho aperta, né? Quando muitos acham que tu estás perdendo tempo. Eu também gostaria de compartilhar com você, meu professor, e os amigos do grupo que eu entrei, pra equipe de louvor da igreja. Então ele entrou na equipe de louvor da igreja. Então isso aí já é um passo bem legal. E ele tomou coragem, foi lá e tocou. Ele tá gostando, mas ele fica preocupado, às vezes, por não receber o apoio familiar. Ontem no ensaio ele chegou a achar que isso não era pra ele. Olha só, isso tá consumindo a alma dele. Em relação ao tempo, às vezes só tem 30 minutos pra estudar. Quando eu tiver pouco tempo assim, o que devo priorizar? Ele queria, desculpe o grande texto, mas queria compartilhar isso com vocês. Desde já agradeço a atenção. Olha, é o seguinte, o que eu posso falar é... Cara, o sonho é teu. E se esse vídeo aqui pode servir de incentivo pra outros que estão passando pela mesma situação, pensa da seguinte forma. Fecha os olhos, cara, e pensa assim, pô, eu tenho um sonho, meu. O sonho é meu. É meu. Eu sempre tive um sonho. Depois que eu aprendi a tocar violão, depois eu parti pra guitarra, depois eu vi como é que era o mundo musical e tal. E aí eu criei aquele sonho. Eu quero viver de música. Eu quero... Sabe? Música. Música. Fiz faculdade de Direito. Sabe? Fiquei enrolando anos. E não me formei. Cheguei assim. Faltou um semestre pra eu me formar, pra vocês terem uma ideia. Mas eu, por causa desse sonho maluco que eu tenho pela música, eu abandonei o curso de Direito. Sim, abandonei. Não aconselho isso a ninguém, tá bom? Mas essa é a minha história e eu não vou negar. É a minha história. Eu abandonei o curso de Direito, sim. E por quê? Porque eu fui dar aula lá em São Paulo. Na mesma escola que eu estudei na Argentina, em Buenos Aires, abriu São Paulo e eu fui convidado a dar aula lá. Então tava faltando um semestre pra terminar a faculdade de Direito. Eu não terminei. Tranquei a faculdade. Fui pra São Paulo e fui dar aula de música. Enfim, quebrei a cabeça, quebrei a cara. Enfim, foi um monte de experiência maluca. Depois de muito tempo, eu abandonei a música. Depois eu voltei, porque a música não adianta. E quando eu voltei, eu voltei com força. Aí eu falei, não, agora eu vou ser músico profissional. Então eu vou estudar mais ainda. Já tinha estudado na Argentina, mas era um curso mais técnico. Enfim, tava faltando mais experiência. Fui e fui fazer o IGT. Terminei o IGT, me formei, fiz especialização no IGT. Depois eu fiz um semestre a mais pra estudar mesmo. Porque eu queria ser bom na coisa. Queria entender. Porque eu queria dar aula. Eu queria tocar em qualquer situação. Fui, 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 fui. E pá, recebi apoio, tive apoio. Mas a cobrança interna era muito grande. Porque eu tava trabalhando. Eu trabalhei numa multinacional. Eu prestava serviço com uma grande multinacional. Enfim, tive oportunidade realmente de estar ali na coisa boa mesmo. Mas a música falou mais alto. Era o meu maior sonho viver de música. Então eu fui atrás. E hoje, eu tracei planos, tracei metas. E fui atrás, persegui. Foi difícil. Veio a crise aqui. Toquei em banda de baile e tal. Tava bem, ganhando bem. E de repente veio a crise. Pá, acabou tudo. Acabou o show. Os alunos foram embora. Mas eu não desisti. Não desisti. Tô aqui. Diariamente vocês tão me vendo aqui no YouTube. E hoje, tô vivendo do meu curso de guitarra online. Toco ainda na noite. Mas é por opção. Não é por necessidade hoje. Então, o que eu posso falar é o seguinte. Percorrer, perseguir um sonho. Não faz mal a ninguém. Enfrentar as pessoas por conta desse sonho. É coragem. É se aceitar. É ser quem tu és. Não adianta. Não adianta. Eu tô afirmando isso com muita verdade. Sabe? Dinheiro é importante. Família é importante. Trabalho é importante. Estudo é importante. Música é importante. Saúde é importante. Enfim, tudo é importante. Mas, se tem algo que é realmente muito, muito, muito importante. E que realmente faz a diferença dentro de nós. É o que? Sonho. Realizar. Sonho. As vezes o teu sonho, tu realizando o teu sonho, tu vais conseguir atingir as pessoas que estão ao teu redor realizando o teu sonho. Então, não adianta lutar contra o teu sonho. Sabe? Enterrar o teu sonho vai ser a pior coisa que tu vai fazer na tua vida. Enfrenta. Sabe? Fica o teu pé. Fala. Não, eu gosto disso aqui, cara. E ninguém vai me tirar. Eu sou assim. Então, por isso que eu falei que eu abandonei o curso de Direito mesmo. Abandonei. Abandonei. Perdi tudo. Perdi tudo. Mas eu persegui o meu sonho no... Cara, já tentei trabalhar de tudo. Trabalhei em hotel já. Carregando mala. Já fui recepcionista de hotel. Já fui estagiário em tribunal. Estagiário em escritório de advocacia. Já trabalhei com uma multinacional que é a IBM. Já fui representante de vendas andando pelas cidades aqui do interior de São Paulo. Eu que não sei vender nada. Já fui vendedor de loja de instrumentos musicais também lá na Santa Efigênia de São Paulo. E não sabia vender nada. Fiz um monte de coisinha mesmo. Sabe? Fui dar aula de casa em casa. Dei aula em igreja. Dei aula em escola. Toquei em banda de bairro. Viajei o estado de São Paulo praticamente inteiro com a banda de bairro. Toquei em barzinho pra caramba. Troco de 50 reais. Muitas das vezes já fui tocar. Troco de nada. Não recebi nada. Teve uma vez que eu fui tocar. Recebi 5 reais. Então não é fácil. Mas é o meu sonho. Então o melhor é a gente perseguir o sonho. Correr atrás do nosso desejo. Do que fazer a vontade dos outros. O exemplo maior que eu vejo pra mim de realização de sonho é de Jesus. Sim. Eu cresci igreja evangélica. Tenho a minha fé cristã. E eu posso falar que o exemplo de Jesus é o maior exemplo que tem de realização de sonho. Ele por causa de um sonho. Ele largou tudo. Veio aqui na terra. Enfim. Independente se alguém acha que isso é verdade ou não. Eu acredito. E ponto final. Ele veio aqui na terra. Largou tudo. O cara era rei. Dono do mundo. Largou tudo pra ser pobre. E pra morrer. Ou seja. Independente de crença. Seja lá o que for. Somente a história dele já mostra que realizar um sonho vale a pena. E sempre tem um retorno. Sempre uma realização de um sonho. Tem retorno. Pode ter certeza disso. Então. Não vale a pena desistir de um sonho. Seja ele qual for. Não vale a pena. Então se hoje eu consigo tocar bem guitarra. Se hoje eu consigo. Se eu ganhei uma autoridade como professor. Se hoje eu tenho alunos. Que acreditam no meu trabalho. E que fazem realmente. Do curso de guitarra online. Um apoio enorme realmente pra realizar um sonho. É porque eu batalhei. É porque eu persigo esse sonho. Porque eu tô todo. Olha não é fácil não gravar dois vídeos por dia. Depois gravar vídeo pros alunos. Depois fazer vídeos pro curso. Editar vídeo. Fazer um monte de coisa. Não é fácil. Não é fácil. E olha que eu não entendo nada de marketing. Não entendo nada de YouTube. Não entendo nada disso. Mas eu vou, vou, vou. E não vou desistir do meu sonho. Eu sei que um dia. Isso daí vai me trazer grandes e grandes frutos. Então gente. Arena. Não desiste cara. Não desiste. Arena. Seja lá quem for. Mas os outros arenos que estão passando por isso. Não desistam. Tá legal? Esse é o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal. Por favor. Eu vou sortear esse pedal quando chegar a 10 mil inscritos. E gente. Força. Força. É o que eu posso falar pra vocês. Não desisto. Tá legal? Um abraço. E até o próximo vídeo.